Hey estudantes, bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é contando tudo sobre as Zebra Moodliners, as marcatezes mais famosas no Instagram e que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade porque todo dia surge alguma dúvida aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Então hoje eu vim contar tudo, 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 cores, embalagens, testes e muitas outras coisas. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos acompanhar. Bom, a primeira coisa são sobre os packs, que são as embalagenzinhas. Cada um vem com cinco cores. Esse primeiro aí é o rosinha, ele vem com uns tons mais pastéis ou neons assim, que são super, super fraquinhos. O segundo é esse amarelo aí, que já tem umas cores mais fortes. E o interessante da Moodliner é que ela vem com umas cores bem exóticas, então tem marrom, tem um laranja meio mostarda. Já esse pacote azul vem com marca-texto cinza, tem esse verde aí, que não é aquele verde tradicional, vem um tonzinho de roxo super clarinho. E o último é o pack laranja, que é o meu favorito, ele é um pack raro. É bem difícil você encontrar, mas na minha opinião vem com as cores mais bonitas, que são muito vivas e bem diferentes dos marca-textos tradicionais. Próximo assunto é o design. A caneta, ela tem duas pontas e ela é toda branquinha assim, e com alguns detalhes mostrando a cor. Essa partezinha encaixa no papel em azul e tem um detalhezinho também. Ela tem a ponta chanfrada, pra você grifar o texto. E o interessante é que essa tampinha, ela encaixa do outro lado. E por ela ser de duas pontas, ó, você consegue fechar ela normalmente e ao tirar do outro lado, que tem a pontinha fina, que é essa daí, se eu não me engano é de um milímetro, em torno disso, você consegue pegar essa tampinha e encaixar do outro lado. Então você nunca perde a tampinha e ela sempre fica com você, o que é muito bom porque não fica tudo jogado em cima da mesa e você acaba se perdendo. O legal é que nessa partezinha da caneta, ela vem meio que essas listrinhas assim, que deixa melhor pra você grifar e também uma parte de encaixe. Agora vamos falar sobre o pen test, né, mostrar essas cores. Eu não mostrei pra vocês se transfere pro outro lado, mas geralmente não transfere, o mínimo que faz é uma sombra. Aí tem o pack rosa, o azul, o amarelo e o meu favorito, que é o raro, que tá aí no finalzinho da folha e é um dos que eu mais gostei. O amarelo é realmente super clarinho em comparação com os outros. Agora a embalagem, eu acho super interessante que tem como você deixar ela assim na mesa, paradinha, aí ó, tem como você tirar elas e uma coisa super legal é que quando as canetas estão encaixadas, na verdade antes disso, né, antes de eu falar disso, vem esse negocinho aí que dá pra prender, por exemplo, quem vende dá pra deixar pendurado na loja e ela tem dois encaixes. O primeiro é pra quando a caneta tá na embalagem, aí ela deixa um espaço certinho. E o segundo é pra quando você não tá usando a embalagem, tem como você guardar ela certinho, sem que fique abrindo toda hora, ó. Ele encaixa certinho no segundo e fica muito bom pra guardar, porque aí você não perde nada. E o legal é que essa embalagem tem um material muito bom. Agora, onde encontrar? Esses três aí, os mais básicos, você encontra na papelaria Vestibulando, na lojinha da Lívia, na Chicstar. Tem muitas, muitas lojas que vendem esses três. Eu comprei o meu com a Eliane Gomes Importações no Facebook. E esse outro aí eu comprei na papelaria Vestibulando. E, gente, os valores daqueles três básicos é em torno de 50 a 60 reais. E desse raro é em torno de 90 a 70, assim, em torno disso. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde mais nenhum vídeo dessa volta que eu tive aqui no YouTube depois de duas semanas sem postar. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.